Minha orientadora não aceitou o meu tema do TCC, porém tenho que entregar meu TCC completo até novembro. Ela quer que eu faça uma prospecção tecnológica, estou perdida. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal do TCC Agora Vai, um canal que tira todas as suas dúvidas sobre o TCC. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma orientação de TCC. E é claro, não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, com seus colegas da faculdade, do seu curso, da sua universidade, para que a gente possa ajudar mais pessoas ainda. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, é sempre um grande prazer poder ajudar. Minha orientadora não aceitou o meu tema do TCC, porém tenho que entregar meu TCC completo até novembro. Ela quer que eu faça uma prospecção tecnológica, estou perdida. Eu discuti sobre isso na live da semana passada, inclusive eu postei um vídeo no meu canal essa semana só sobre isso, só fazendo esse recorte, em que nós falamos sobre isso, olha, o meu orientador não aceitou o meu tema, o que eu faço? Então aí eu preciso de mais informações, inclusive, eu preciso de mais informações, inclusive, para saber qual foi a sua proposta, por que a sua orientadora não aceitou, qual foi a devolutiva que ela deu, o que você propôs uma prospecção tecnológica, ela quer que você faça uma prospecção tecnológica. Maravilha, mas uma prospecção tecnológica sobre o quê? Com qual problema? Com base em quais informações, com base em quais, em qual assunto, né? Você tem que ter um tema gerador, para que esse tema gerador possa te trazer alguma coisa, porque aí, por exemplo, você tem a prospecção tecnológica, tá? A busca por novas tecnologias, novos produtos, ou entender a trajetória tecnológica, isso é um leque muito grande. Você pode falar de estratégias de mercado, você pode falar sobre parcerias de inovação, eu não sei qual é o seu curso, tá? Eu não sei o que você está cursando, mas você tem um leque imenso de possibilidades para falar sobre essa prospecção tecnológica. Você pode falar de prospecção tecnológica de rede social, prospecção tecnológica, sei lá, de desenvolvimento de vacina, você pode falar de prospecção tecnológica sobre meios de comunicação, você pode falar de prospecção tecnológica dentro da gestão pública, um planejamento estratégico. Então, tudo vai depender do seu curso, qual é o curso que você está fazendo, uma área de interesse dentro da prospecção tecnológica, e um problema de pesquisa. Toda pesquisa parte de um problema, tá? Eu não sei qual é o tema que você apresentou, não sei qual foi a proposta da sua orientadora, mas aí eu acho que vale a pena conversar, vale a pena trocar algumas ideias a respeito, não só da delimitação do seu tema, mas da construção do projeto. A construção do projeto é extremamente importante para que quando a gente chegue ao nosso orientador, nossa orientadora, a gente possa colocar ali o tema que eu pretendo pesquisar, o problema, o objetivo, o justificativo, a hipótese, metodologia já chegue com um rascunho do projeto. Tem um vídeo completo, muito completo, falando sobre o rascunho do projeto, sobre o projeto de pesquisa, que aliás, você pode baixar, ele já está formatado, você baixa ele, coloca ali os seus dados, escreve o que você tem que escrever, e aí vira para o professor e fala, olha, eu pensei nisso, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para alinhar? Porque nem sempre quando a gente fala verbalmente ou escreve por uma rede social, nem sempre quando a gente fala, aquela comunicação é a comunicação que realmente eu quero que chegue na minha orientadora, e aí pode ter alguns ruídos, e esses ruídos atrapalham na comunicação. Então, eu vou pedir para que você realmente faça um projeto de pesquisa, pegue o que o seu curso, obviamente, que eu não posso fugir do meu curso, o problema que eu quero pesquisar, e aí apresente para o seu orientador. E se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br. Professor Fábio e eu teremos o enorme prazer em poder orientar o seu trabalho. Muito bem.